Relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, sinaliza aumento da resistência a antibióticos e infecções bacterianas. O novo relatório revela altos níveis de resistência em bactérias, causando infecções da corrente sanguínea com risco de vida, além de aumentar a resistência ao tratamento em várias bactérias que causam infecções comuns na comunidade com base em dados relatados por 87 países em 2020. O Sistema Global de Vigilância de Resistência e Uso de Antimicrobianos da OMS, GLASS, foi lançado em 2015 para promover a vigilância da resistência e informar estratégias para conter a resistência. O sistema começou com a vigilância da resistência em bactérias que causam infecções humanas comuns e expandiu seu escopo para incluir a vigilância do consumo de antimicrobianos, AMC, infecções fúngicas invasivas e um modelo de vigilância on-health relevante para a saúde humana. Para enfrentar os desafios futuros, está em contínua evolução para aprimorar a qualidade e a representatividade dos dados para informar com precisão a carga de resistência. No final de 2022, 127 países, territórios e áreas participam do GLASS. O quinto relatório GLASS, produzido em colaboração com os Estados-membros, resume os dados de 2020 sobre as taxas de resistência em bactérias. O relatório traz novos recursos, incluindo análises de cobertura de testes populacionais ou tendências de resistência. Este relatório marca o fim da fase inicial de implementação do GLASS. Pela primeira vez, o Relatório Global Antimicrobial Resistance End Use Surveillance System, GLASS, fornece análises das taxas de resistência antimicrobiana, AMR, no contexto da cobertura nacional de testes, tendências de AMR desde 2017 e dados sobre o consumo de antimicrobianos em humanos em 27 países. Em seis anos, o GLASS alcançou a participação de 127 países com 72% da população mundial. O relatório inclui um formato digital interativo inovador para facilitar a extração de dados e gráficos. O relatório mostra que altos níveis, acima de 50%, de resistência foram relatados em bactérias frequentemente causadoras de infecções da corrente sanguínea em hospitais, como o Klebsiella pneumoniae e a Sinetobacter SPP. Essas infecções com risco de vida requerem tratamento com antibiótico de último recurso, como os carbapenêmicos. No entanto, 8% das infecções da corrente sanguínea causadas por Klebsiella pneumoniae foram relatadas como resistentes aos carbapenêmicos, aumentando o risco de morte devido a infecções incontroláveis. Infecções bacterianas comuns estão se tornando cada vez mais resistentes aos tratamentos. Mais de 60% dos isolados de neisseria gonorreia, uma doença sexualmente transmissível comum, mostra resistência a um dos antibacterianos orais mais usados, a ciprofloxacina. Mais de 20% dos isolados de hipontocoli, o patógeno mais comum em infecções do trato urinário, foram resistência resistentes tanto aos medicamentos de primeira linha, ampicilina e cotrimoxazol, quanto aos tratamentos de segunda linha, fluoroquinólonas. A resistência antimicrobiana prejudica a medicina moderna e coloca milhões de vidas em risco, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. Para entender a extensão da ameaça global e montar uma resposta de saúde pública eficaz à resistência, devemos ampliar os testes de microbiologia e fornecer dados com garantia de qualidade em todos os países, não apenas nos mais ricos. Embora a maioria das tendências de resistência tenha permanecido estável nos últimos quatro anos, as infecções da corrente sanguínea devido à Echerichia coli-salmonella-SPP e as infecções por gonorreia resistentes aumentaram a resistência pelo menos 15% em comparação com as taxas de 2017. Mais pesquisas são necessárias para identificar as razões por trás do aumento observado e até que ponto está relacionado ao aumento das hospitalizações e aumento dos tratamentos com antibióticos durante a pandemia de Covid-19. Responder às tendências de resistência antimicrobiana requer um compromisso de alto nível dos países para aumentar a capacidade de vigilância e fornecer dados de qualidade garantida, bem como ações de todas as pessoas e comunidades. Ao fortalecer a coleta de dados padronizados de resistência e AMC de qualidade, a próxima fase do GLESS sustentará ações eficazes baseadas em dados para interromper o surgimento e a disseminação da resistência e proteger o uso de medicamentos antimicrobianos para as gerações futuras. Faça o download do relatório no link disponível na descrição desse vídeo. Inscreva-se no canal Micromeio e ative as notificações.